O Natal do show de bola começa nas redes sociais, olha o modelito do Messi pro Natal, que coisa hein? O Neymar em oração, o ex-jogador Beckham sem comentários, o Cristiano Ronaldo em família, o goleiro Alisson também, o Dudu do Palmeiras, o Gabriel Jesus, as redes sociais do Paraná Clube, do Coritiba, o Atlético fez um vídeo com uma mensagem de Natal. Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tudo de bom e comemora esse título aí, vocês merecem, só por vocês e Deus abençoe a todos. Desejar-lhes um bom Natal para todos vocês e o domingo 19 desejar muito melhor que este ano que passou. Certo dia, na casa do campeão do mundo da Fórmula 1. Vamos para o futebol da Europa, olha o Miranda e o João Mário da Inter de Milão. Bom Natal, é tudo de fora interesse. No PSG, o Natal foi bem produzido, olha só, o Thiago Silva. O goleiro bufão foi o Papai Noel, mas ele foi descoberto. Na Juventus da Itália, atores amadores, bons jogadores. O Manzuquite como ator joga muita bola, né? Mas é Natal, aí vale. O Natal show de bola para você. Bom Natal, é com ele. Amo vocês. Ei, rapaz. Feliz Natal, Manezão. Oba. Estava com saudade de você. Eu também estava morrendo de saudade de você. Caraca, a hora que eu entrei no portão aqui, escorreu uma lágrima do meu olho de saudade que estava aqui. É mesmo? Que saudade de vocês. Eu posso acreditar nisso? Olha que saudade de você, lindo. E o que que se pediu de presente de Natal para o Papai Noel? Fala aí. É, mais uma férias. Mais uma férias em fevereiro. Tá bom, então.